Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre adverbio, ainda dando continuidade sobre as nossas aulinhas de classes gramaticais. O que é um adverbio? Exprimindo uma circunstância de tempo, como por exemplo, quando a rainha chegará amanhã. Lugar onde a rainha chegará aqui. Modo como a rainha chegará rapidamente, o modo como ela chegará. Negação, a rainha não chegará. Afirmação, a rainha realmente chegou. Dúvida, talvez a rainha chegue. Intensidade, a rainha é muito severa. Todos eles são adverbios, ou seja, próximo ao verbo e são usados como modificadores do verbo. Ou como intensidade, ou como modo, ou como lugar. Na frase, a rainha chegará. Nós temos aqui a, que é o artigo, nós já vimos o que é o artigo. Rainha, que é o substantivo. Temos aqui, chegará, que é o verbo. A rainha chegará amanhã. Quando? Hoje, depois, nunca, sempre. É assim que a gente identifica o adverbio na frase. Ele é um modificador do verbo. No caso, os adverbios, eles têm os adverbios de tempo, que é o que vai indicar o tempo verbal do verbo, em que o verbo acontece. Por exemplo, amanhã, hoje, depois, nunca e sempre. Como na frase, a rainha chegará amanhã. Temos aqui um adverbio de tempo, amanhã. Mas se eu digo, a rainha chegará aqui. Onde ela chegará? Aí, ali, lá, acolá. Nós temos aqui, então, os adverbios de lugar. Aqui, aí, ali, lá, acolá. Que é o que eles vão indicar o lugar em que ela chegará. Ou seja, modificar o verbo quanto ao lugar. A rainha chegará rapidamente. Ou seja, a forma como ela chegará. Como que ela chegará? Tranquilamente, apressadamente, bem, mal. Temos aí um adverbio de modo. Rapidamente, tranquilamente, apressadamente, bem e mal. A rainha não chegará. Apenas o não é considerado o adverbio de negação. A rainha realmente chegou. Certamente, sim. Indubitavelmente, efetivamente. Temos aqui os adverbios de afirmação. Realmente, certamente, sim. Indubitavelmente, efetivamente. Podem perceber que, até aqui, todos os adverbios que foram ditos, ele tem modificado apenas um verbo. Que é o verbo chegar. A forma como ela chegou. Ou o tempo, ou o lugar. Ou afirmando, ou negando. Temos também a locução adverbial. É uma expressão. É uma expressão. Portanto, tem mais de uma palavra com o valor de adverbio. No caso, a rainha chegou de repente. Temos também algumas locuções adverbiais, como com educação, às vezes, por acaso, à esquerda, à entrada, de cor, em cima, à noite e à tarde. Como, por exemplo, a rainha chegou de repente. O modo como ela chegou, de repente. Temos aqui uma locução adverbial. Temos aqui uma preposição e um adjetivo. Mas que tem um valor de adverbio. A rainha é muito severa. Nós temos aqui o A, que funciona como um artigo. Porque ele vem ao lado de um substantivo, que é rainha. O E, que é o verbo. O verbo ser. Temos o muito, que é o adverbio de intensidade. E temos severa, que é um adjetivo. Nós temos aqui também mais uma locução adverbial. A rainha é severa. A rainha mora tão longe. Mais outra locução adverbial. O artigo A, rainha, substantivo, mora, verbo. E tão longe, tão, advérbio de intensidade. E longe, advérbio de lugar. Nesse caso aqui, todos esses advérbios estão modificando o verbo morar. A rainha mora longe. A diferença entre como a gente distinguir o adverbio do adjetivo. Qual é a diferença? O adjetivo, ele é uma palavra variável que vai acompanhar o substantivo. Concordando com ele em gênero, como masculino e feminino, e número, singular, plural. Como no exemplo, o garoto educado, as garotas educadas. Nós temos aqui, no caso, o adjetivo educado, que ele está concordando com o substantivo e acompanhando com o substantivo. E eu estou dando uma qualidade para o substantivo também. No caso do advérbio, diferentemente do adjetivo, ela é uma palavra invariável, que modifica o sentido do verbo. Do adjetivo ou do próprio advérbio. Como, por exemplo, o garoto falou educadamente. Ou seja, a forma como o garoto falou foi educadamente. O modo como ele falou foi educadamente. A garota falou educadamente. Também a forma como ela falou foi educadamente. Então aqui eu estou modificando o verbo e não o substantivo. E ele não vai, no caso, variar para concordar com o substantivo, como o adjetivo. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre o advérbio, vamos fazer essa atividade de fixação. Primeiro, classifique os advérbios em destaque. Na letra A, vem aqui, o advérbio aqui. Na B, ande mais depressa, mais. E a letra C, cheguei cedo. Temos aqui, vem aqui, advérbio de lugar. Aonde ele tem que vir. Ande mais depressa, advérbio de intensidade. Cheguei cedo. Temos aqui o advérbio de tempo. O tempo em que eu cheguei. Bom, a gente viu que o advérbio é uma palavra que vai modificar o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Ele é uma palavra invariável. Portanto, ela não concorda com o substantivo, diferentemente do adjetivo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.